Vocês fingiram muito, então hoje a gente vai reagir ao Bach. Eu sei que esse cara é brabo. Como eu disse na aula passada, nós vamos fazer testes de condicionamento físico. Mas que saco! Pensando bem, eu nunca fiz um teste de condicionamento físico. Esse aí é o Bach? Esse. Ó, mas aí ó, já tá claro que, mano, ele tem um shape, hein, viado? Aí ele já tem um shape? Mano, ó o físico dele, ó o físico dos outros caras. Percebe que já aparece o peitoral ali, ó, já aparece o trapézio. Já dá pra perceber também que o tronco dele é mais volumoso. Eu acho que aí ele já tem um shape já, hein, viado? E ele já tem cara de brabo já. Onde está sua bermuda, Bach? Ah, ele foi sem bermuda. As suas marcas! Ele tá muito perdido, mano. Parecia eu quando chegava na sala de aula. Viu o corredor todo quieto, assim, com estranho, né? Chegava, era a prova. Reprovado! Assim? Preparar! Corre, viado! Corre logo! Ele caiu, né? Galera, será que o chão tava solto? E foi assim que a linda começou. Será que o chão tava solto? Como é que o chão fica solto, mano? Você parece burro! Pô, mas peraí, vamos lá. Aí ele tem 18 anos. O que ele fez pra estar já assim brabo na escola? É porque ele começou a treinar com 13. Ah, que nem nós, cara. Também comecei com 13. E lembrando que o pai dele é o homem mais forte do mundo. Ah, ainda tem o fator genético aí pesadão. Quando a gente fala de desenvolvimento de físico, o fator genético, ele influencia muito. Muito mesmo. Existe uma grande tendência dos filhos serem tão fortes como os pais, ou até mais. Por que você parou? É pra você saltar, cara. Ah, é um foguete. Não pareceu que tá saindo do cu dele, ó. Desculpa, gente. Não é pra dar dislike no vídeo. Foi só uma piada. O cara é brabo. Isso não vai tirar o aberto dele, não. Mas que ficou parecendo, ficou? Já era. E ele nem caiu na caixa de areia. A caixa de areia tá lá atrás. Ele saltou a caixa de areia. Tipo, é impossível isso acontecer na vida real. Você saltou para fora do tanque. Não consegue medir se tá saltando o tanque. Ah, eu não consigo. Legal, próximo. A barra fixa, primeiro, você tem que ter muita força no antebraço pra segurar o seu peso lá. Você tá segurando o peso do seu corpo inteiro nas duas mãos. E o exercício em si é você tracionar o seu corpo a ponto do seu queixo ultrapassar a barra. Essa é a forma com que é cobrada a barra fixa nos tafs de polícia, de exército e tal. Nunca vão chegar a fazer mais que 15 barras. Aí o professor falou, esses caras nunca vão conseguir chegar a fazer mais do que 15 barras. Porque efetivamente é muito difícil passar de 10 barras. Na verdade, a grande maioria das pessoas que não treinam não conseguem fazer uma barra. Pessoas que treinam conseguem fazer 8, 10 barras. Fazer 15 barras, igual o professor tá pedindo, já é muita treta, mano. Cora gato, você acha que tem um cara de quem tem? Hã? Hã? E agora, por que você parou, Mark? Mas, professor, eu já fiz 15. Tapa. Chega, já basta! Olha o Bax. Você sabe brincar, velho? Destrói os bagulhos. Você quebra a barra, pula pra fora do tanque, fura a pista. Você não fez nenhum teste direito. A força física... Mano, olha que foda. O professor criticou ele. Falou que ele pula fora da caixa, quebra a barra e faz um buraco na pista. Ele não fez nenhum exercício direito. Eu sou um merda, meu irmão. O que o professor quer? Ele quer que o Bax se encaixe nas provas do jeito que elas são. Performe bem, mas dentro dos padrões pré-estabelecidos. O Bax é tão foda, é tão foda que ele tá muito além do padrão. Vamos pegar o exemplo da caixa? Mano, o Bax é tão zica que ele pulou e ele caiu fora da caixa. Ou seja, ele tá muito além do que os padrões normais. E ele tá sendo criticado por isso. Criticado por ser um cara muito mais foda do que o padrão normal. O cara é um fenômeno, velho. Olha que foda. Professor, se eu conseguir bater o récord, o senhor vai me dar nota e me aprovar em... Olha a largura do pescoço dele. O bicho é bravo, é o trapézio dele. Aí sacou, hein? Ele vai descalço, hein, viado? Nossa. Já era. Shapezão, hein? Aí a gente já consegue ver o quê? Um volume muscular de peitoral muito foda. E só tá aparecendo o peitoral superior. Que é a parte do peito mais difícil de desenvolver. Tem um peitoral superior muito bem desenvolvido. O peitoral inteiro é muito bom. Olha o tamanho do trapézio dele. Como tá bem desenvolvido. E eu até falei agora há pouco, né? Como que o pescoço também. Panturrilha, velho. Olha o tamanho das panturrilhas do cara, velho. Os caras que desenharam o anime mandaram muito bem. Sabe por quê? Percebe que uma panturrilha tá diferente da outra? Na vida real é assim mesmo, mano. A gente nunca tem uma panturrilha igual a outra. Olha como que a coxa dele, mano, é bem desenvolvida. Vastro medial, vastro lateral. Também tem uma separação muscular muito boa. Adutores. Fantástico, velho. Cintura pequeniníssima. Olha o tamanho da cintura, o tamanho das costas. Olha o peitoral como que eu falei se aplica, tá vendo? O superior bacana, inferior. Fantástico. Braço também muito bom. Meu, shape fantástico, velho. Daria aí o antebraço também, ó, bem desenvolvido. Meu, se esse cara competisse na vida real no campeonato de fisiculturismo, numa Classic Physique, fantástico. Ia ser difícil alguém ganhar dele. Ombro também, ó, muito bom. Ou seja, mano, ele tem um físico, tipo, perfeito pra um atleta Classic Physique. Será que ele toma bomba? O professor ficou feliz, ó. Quatro, três, dois, um. Ah, ele tá correndo de boa ainda. Eita, eu marquei errado a volta. É quase o recorde mundial de 400 metros. Eita, o bicho é embaçado, diabo. Esse tempo é mais rápido que o recorde mundial de 800 metros. Ó, detalhe. Ele deu a primeira volta, e aí o professor falou que é o recorde mundial de 400 metros. Aí ele fez a segunda, ele falou, mano, esse tempo é melhor do que o recorde mundial de 800 metros. O que que eu quero que você entenda? Quando o cara, ele vai correr 400 metros, ele pega toda a energia dele e coloca em 400 metros. Dos 400 pra frente, ele vai ter uma queda absurda de performance. Por quê? Porque ele focou em bater 400. Ele tá fazendo uma prova de 1,5, né? É uma prova mais longa. Não faz sentido nenhum ele bater recorde de provas mais curtas. Porque senão toda a energia dele se ele agassa no começo ali. Exatamente. Então, vamos ver como é que vai ficar esse negócio. E ele tá gostando. Que bom. Meus músculos estão se aquecendo. Que bom, meus músculos estão se aquecendo. Caralho, viado. Ou seja, a performance dele tá fazendo isso. Porque quando a gente fala de aquecer a musculatura, a gente fala de aumentar a performance do músculo, tá? Fazer com que ele faça mais força, seja mais rápido. Aconteceu quando ele passou a marca dos mil metros. Pô. Ele tá tendo cãibras? A imagem de correr com resistência ficou enraizada em seu músculo. Então, nesse dia, os músculos do baque... Viram isso. Finalmente, chegou por último o baque... Cara... Isso é real, tá? O nosso músculo, ele tem uma plasticidade muito grande. O que é isso? Ele se adapta ao estímulo que você dá aí. Se você começa a treinar seu músculo pra fazer uma contração curta, que é um caso mais comum da musculação, por exemplo, ele vai se fortalecer pra esse tipo de contração. Pra esse tipo de exigência. Agora, se você começa a treinar seu músculo pra ficar em contração por mais tempo, 5 minutos, 10 minutos, ele vai ficar mais resistente, mais forte pra esse tempo. E aí, o que aconteceu com o baque foi... Ele treinou muito pra quê? Pra ter força, ser rápido. Por isso que ele se deu muito bem nas primeiras provas, que são provas de contração mais curtas. E aí, na corrida de 1,5 km, não deu certo. O baque reprovou. Não. Foi aprovado. Porque o professor viu o potencial. E hoje eu tô vendo aqui que eu preciso ajudar o baque, porque ele tava lá pra correr e ele tava de calça. Vou mandar uma bermuda da Insider pra ele. São as roupas que eu uso pra treinar. Ó, essa camiseta aqui é da Insider. Ela é fantástica pra treinar, porque dissipa bem o calor. Ela é geladinha, é da hora. A Insider agora, pra galera que não conhece, tá com um kit que tem um desconto lá, mano. Então tem duas camisetas, o kit e uma cueca. Esse kit já vem com desconto. Mas se você colocar lá, lá, o ponto de desconto vai te dar mais 12% de desconto, mano. Link tá aí embaixo. Agora é o baque versus o Lee Caiô. Ele tá lutando em vez de nada. Com apenas 17 anos, o lutador... É, mas mesmo assim ainda tem muito músculo, né? Ai, 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 porra! Nossa! Apanhou, hein, véi? Mas ele ficou bravão agora, hein? É da hora desses animes que o cara, ele desliza, né? Sei lá, ó. É mó legal! Nossa, ele tá muito zoado, tadinho. Nossa, que rola, hein, véi? Essa é a namorada do baque. Você nunca vai mudar. Baque, cuidado! Nossa! Ah, ele foi ligeiro. Eu me sinto tão leve. É, você tá leve mesmo, já. Você tá só esqueleto, é por isso. Até as costelas, mano. Mano, e mesmo assim, pra ele, ele tem um volume muscular gigante, né? O peitoral, ó. Tipo assim, o abdômen. E aí, ele tá tipo esmilingüito. Ó, e a cara dele, de tédio. Ó, a cara do Saitama, ó. Tipo... Que reviravolta, hein? Nossa! Aí, machucou, hein? Caraca, me lendou até o Johnny Cage. Ai, baquizica! Nada do que um chorinho da mulher na cara, né? Eita! Eu já gostei, hein? Eu tô com fome, já. Ó! Caraca, mano. Lembrei do Goku comendo. Os animes trazem muito isso, né? Olha o tamanho da barriga. É água. São 10 litros. É a quantidade mínima para a hidratação que você precisa. Você quer que eu beba 10 litros? Seria impossível desse jeito. Vamos misturar isso. Frutose. É um adoçante puro processado de frutas. 4 quilos disso. Eu sei que parece muita coisa, mas a sua taxa de absorção é incomparável. Olha que legal. O veneno foi revertido, mas você ainda não está bem. Tá bastante debilitado. Ah, então, ó. Vamos ver. O veneno foi revertido, mas ele ainda tá debilitado. E aí o cara tá falando uma coisa que é interessante. Ó, você viu o tanto que ele comeu, né? Ele falou que ele tem uma taxa de absorção muito boa. E isso é muito interessante porque não adianta só você comer. O estômago, ele vai digerir a comida. Ou seja, ele vai quebrar ela em partículas ainda menores. Aí vai mandar pro intestino. O intestino absorve. O que o intestino não absorve e coloca na sua corrente sanguínea e consequentemente pra todo o seu corpo vira fezes. Se a pessoa tem uma taxa de absorção pequena, boa parte do que ela come vira cocô. E nesse caso aí, o cara tá falando que a taxa de absorção dele é muito boa. Ou seja, pode dar muita comida, pode dar muito nutriente que ele vai absorver. E aí o cara falou que ele precisa beber 10 litros d'água, que é a quantidade de água que ele precisa pra hidratar o corpo. Mas o cara ainda colocou 4 quilos de frutose. É o açúcar tirado da fruta, basicamente. É ainda mais carboidrato. A mesma coisa que arroz, macarrão, pão, só que em forma de pó que misturou na água. Assim, essa quantidade de água não é uma quantidade que é normal. Na verdade, essa quantidade de água, 10 litros, vai desidratar seu corpo. Porque o corpo entende que é muita água, então ele tem que expelir muita água. Mas é uma coisa que vai contra a natureza. Proteína e amido seriam melhores agora. Mas não temos tempo. 14 litros de água com açúcar. Assim, o seu estômago, ele não tem espaço pra receber tudo isso. Ainda mais que ele acabou de comer. Ou seja, o estômago já tá cheio. A gente viu como que a barriga dele tava grande lá. Mas vai o baque, mano. O baque pode. Olha o estômago, ó. O veneno mortal penetrou e enfraqueceu o corpo do garoto. Tá. E além disso, ele ficou ainda mais sobrecarregado com a luz. Seu suprimento de glicogênio, o último... Esse aí é o fígado. Glicogênio, o que que é? Quando você come arroz, pão, macarrão, você fornece pro seu corpo um macronutriente chamado carboidrato. O carboidrato, ele é transformado em glicogênio no seu organismo. É uma forma meio que de compactar o carboidrato e deixar de fácil armazenamento. E esse glicogênio, ele fica ou no músculo, e aí se chama glicogênio muscular, ou ele fica no fígado, que se chama glicogênio hepático. E aí tá mostrando o fígado dele e tá falando que o suprimento dele de glicogênio tava zerado. Ou seja, não tinha mais glicogênio aí. O recurso humano para a energia também havia acabado. E aí, detalhe, toda essa frutose que o cara tá dando pra ele é pra reconstruir todo esse glicogênio também. Ah, agora eu entendi! Mano, Oliva, será que os caras fizeram uma relação com o Sérgio Oliva? Caraca, será que é o Sérgio Oliva? Eu acho que é. É, mano, deve ser, porque olha o tamanho dele, velho. E tá até com suma de competição, ó. Quem é o Sérgio Oliva, ó? O Sérgio Oliva é um atleta da antiga muito bom, tipo, é uma referência pro fisiculturismo. Antes do Arnold, que era considerado pelo Arnold um cara muito bom, um cara muito foda, e ele ganhou três vezes o Mister Olímpia, que é o maior campeonato do mundo de fisiculturismo. Eita! Mano, 10 mil calorias, gente, é muita comida. É, ele veio, cara. Ai, que da hora. Não mesmo. Meu, é muita comida, 10 mil calorias. E 500 bolinhos de arroz. Caraca, mano, isso é muito do fisiculturismo. O atleta faz isso pra meio que mostrar o percentual de gordura. A gente até, tipo, estala, tá vendo? Vocês dá pra pegar. Se a pele tiver fitinha do jeito que tá ali, tá vendo? Ele tá puxando assim, ó. É porque o percentual de gordura tá baixo. E mesmo assim, ele mantém o percentual de gordura dele em 5%. O que que acontece com a grande maioria das pessoas? Se comer muito, ela engorda. Por que que ele tá comendo tudo isso, 10 mil calorias, e mesmo assim, tá mantendo esse percentual? Porque ele tem tanto músculo, o corpo dele consome tanta energia, que o músculo consome tudo. Possivelmente, se ele comer menos que isso, ele vai até perder músculo. Precisa comer tudo isso pra manter esses músculos aí. Meu, olha o tamanho, velho, do cara. Olha como que os caras fizeram muito legal, assim. Ó o vaso lateral, né? A parte da coxa, assim, pra fora. Meu, muito legal o desenho. E, ó, detalhe, percebe? Ele tá aí com uma sunga de competição. Do fisiculturismo, usa sungas assim. E ela é pequenininha, que é pra aparecer o máximo possível do corpo, né? Mostrar os músculos e tal. Ficou legal, hein? Mas, ó, aí tem um ponto que é interessante. O fisiculturista, ele treina, ele se alimenta pra ficar volumoso, construir músculos grandes. Não tem nada a ver com força, não tem nada a ver com velocidade. E eu não conheço nenhum fisiculturista que lute e lute bem. Por quê? A gente tende a ficar lento, exatamente porque a gente treina pra ficar volumoso e não rápido. Ó, tá vendo? Tô avisando. Ó, o físico do Baki da hora, hein, velho? É, o Dario é um puta classic, velho. Imagine ele só flexionando o cotovelo aqui agora, ó. Tem. Mano, o classic physique é uma categoria que surgiu há pouco tempo pra homenagear os físicos antigos, que eram físicos muito estéticos, muito bonitos. O fisiculturismo, ele foi avançando e hoje a gente tem o open, que é meio que freak, né? São, mano, os caras muito grandes. A gente tem atletas que passam de 150 quilos. Gordo! Eu sei de uma coisa. O Oliva não vai se derrotar nem com técnica e nem com conhecimento. Ele é 100 quilos mais pesado. Nossa, velho. 100 quilos mais pesado. Só vai cair na força. Esse menino que de longe não tem nem metade do meu tamanho tá tentando me colocar contra a parede. Nossa, velho. Conseguiu ainda. Mano, olha o tamanho do Oliva. Gostou da sunguinha? A sunguinha de nossa. Definitivamente, os caras, eles mandam muito bem. Tanto em passar como que o físico fique bem desenvolvido. Como que passar algumas coisas a respeito também de alimentação, de hidratação. E os físicos são muito bonitos. São bem representados no sentido de mostrar efetivamente a beleza de um físico bem desenvolvido e sem construir uma parada fora do normal. Claro, ali tá exacerbado, mas não é uma coisa que é mentirosa. É real aquilo ali. O físico fica daquele jeito mesmo. Claro, não tanto, mas fica. E no próximo o que a gente reagir é o pai do Bach? Ah, não. Com certeza, né, viado? Agora eu quero saber. Você falou que o velho parou o terremoto com um soco, velho. Mano, se o Bach é zica, imagina o pai dele, velho. Ele é bravo, meu. Aqui a gente reagiu. O Jack Rama é o irmão do Bach, é o irmão do Bach. E também foi legal, hein, mano? Coloca aí pra você ver como é que foi a parada. Ele cheio de suco, tomando muito suco. É, ele tomando suco, mano. Ficou zica. Vem, clica aqui.